Mais ou menos, mas devem ser ditas. A agricultura musulicana, do lado da oferta, temos um país com alto potencial. Há uma quantidade importante da terra, a água, há precipitação suficiente, boa, especialmente no norte e no centro do país. Há um forte potencial com a regra, há estouros razoáveis, mas há uma produtividade baixa. Em vez de produtividade baixa, e quase todas as cifras mostram nesse sentido. E desde 20 anos, pouco aumento na produtividade, especialmente nos pequenos agricultores. Não há muitos outros lugares no mundo com essa quantidade de potencial não realizada. Ok. Do lado da procura, temos quase a certeza do momento rápido, do crescimento rápido da procura de alimentos. Há um crescimento da população que fica ainda muito rápido. a população musulicana é projetada a atingir 60 milhões de pessoas em 2050. O rendimento, terceiro até agora, é um processo de continuação do crescimento rápido do rendimento, e certamente possível, talvez roubada. E também, as partes alimentares, a parte do orçamento colocado aos alimentos, é elevado. Dois terços, mais ou menos, da maioria das unidades, da maioria das unidades, é gasto com alimentos. Então, isto é lado procura. Do lado social, a pobreza sempre foi um fenômeno mais raro do que o urbano no país. Mas, dado o ritmo de melhoramento das condições de vida, um ritmo mais rápido nas zonas urbanas do que nas zonas rurais, o fenômeno da pobreza está ainda a tornar-se um fenômeno ainda mais rural. Depende da medida que usa, mas usando, por exemplo, a famosa taxa da pobreza, a linha da pobreza, há mais ou menos o que está. Desde o lado, três quartos da população pobre vivem nas zonas rurais. Há nove e dez milhões das pessoas. Especialmente, nas regiões norte e sul. não crescendo do país. Se usamos uma medida um pouco mais abrangente, uma medida multidimensional, que toma conta, por exemplo, da educação, acesso à saúde, saneamento, água, ativos, tipo de casa, chega a um valor de 90% dos pobres vivem nas zonas rurais. Isto é também, ainda nas zonas rurais, a avocação principal, quase a avocação total, é a agricultura. Mais ou menos 90% da população rural depende da agricultura. Então, a agricultura fica muito importante. 11 de maio, temos um potencial de oferta que é forte, mas não realizada. Temos quase a certeza de um rápido crescimento da procura dos alimentos, e temos o potencial de ganhos sociais importantes com o crescimento agrícola, e também, do outro lado, a possibilidade de reduzir taxas de pobreza com melhoramentos da população urbana torna-se ainda mais limitado, porque há poucas, relativamente poucas pessoas pobres em zonas urbanas, em comparação com as zonas rurais. Então, para reduzir as taxas de pobreza nacional e nacionais, é preciso crescer o sector agrícola. Então, há boas razões para implementar o processo de crescimento do sector agrícola. Ok. Tomando a agricultura com sério, vou discutir, eu decidi de fazer, de discutir, para talvez provocar, quatro políticas precisas, ao invés de falar de uma maneira muito global. Eu escolhi quatro tópicos, quatro políticas. Meio dentro do sistema de produção de estatísticas agrárias, depois, uma empresa pública, com apoio público, especializado em sementes de polinização aberta, uma fase mais importante na pesquisa e na localização, e depois, um sistema baseado em LELOIS, um sistema relato, para tentar ativar o investimento no sector rural. que é o investimento no sistema de energia, ou bem o investimento local. Ok. Começamos com essas estatísticas agrárias. Há muitos benefícios de estatísticas de qualidade, que chegam atempadamente. Há três razões por isso. Para começar, a segurança alimentar, é preciso saber os níveis de produção, para responder a casos de agência. Eu sei que, em 2005, o sistema que existe aqui, falha completamente em uma grande série. E, eu não acho que este sistema, já melhorou, tenha melhorado durante o tempo. Segundo, formulação de políticas. Nós não podemos gerir alguma coisa, nós não podemos medir. Há uma falta de informação, complica muito o sistema do monetário e avaliação. Como é que nós podemos avaliar uma política, onde nós não sabemos a base, a unidade de produção, e a unidade de produção depois? E, uma última coisa, que é esquecida frequentemente, ao Mozambique e a outros países acreditados, é que a informação dos níveis de produção, agir muito no funcionamento dos mercados. Nós sabemos, com países desenvolvidos, quando o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, anuncia o nível de produção, o nível baixo. Os preços mundiais, aumentam. Muitas vezes. Ok? Então, os atores, os comerciantes, os mais sofisticados do mundo, estão a usar essa informação, para chegar a um preço correto, um preço suficiente, no mercado. Como é que nós podemos esperar, que aqui ao Mozambique, cedo informação, sobre a quantidade de produção, que os mercados, podem chegar a um preço, eficiente, correto, dos produtos agricultos. Eu não, eu não sei. Então, isso é um, um aspecto muito importante, das estatísticas. Olhamos primeiro, por exemplo, a produção do milho. O que é cada vez, o produto mais importante, no país. Temos duas fontes, de dados. O FAO, e os dados do FAO, mostra que em 2002, houve uma cruzada, um pouco mais de um milhão de toneladas. Isto passou, para mais de 2 milhões de toneladas, em 2011, e depois, caiu muito, quase 50%, para um pouco mais de, um milhão de toneladas, e continuou um pouco a estagnação, a esse ponto, e o FAO ainda não producou, o ano 2015, não o ano 2016, ano 2015. Ok? Então, eu acho que, nós podemos concordar, com o confeito, uma realidade, isto não aconteceu. Simplesmente, não aconteceu. Não é uma realidade, não é um campo. São cifras erradas. Os meio de cifras, mas não perfeitas, vêm do animal do estifício. Mostram uma história diferente, uma estagnação na produção do milho, do milho, um milhão de toneladas, mais ou menos, todo o tempo. há uma estagnação, da produção artícola. Mas, também, temos anos onde, não se publica, uma estimativa, nenhuma estimativa. E, também, essas estimativas, são publicadas, 8 meses, 9 meses, 12 vezes, depois da recolha. do mercado. Então, não tem valor nenhum, para chegar ao mercado, e, para os participantes, os comerciantes, no mercado. Isto é, e, temos, há sistemas, não vou entrar nisso, onde trair, mas existem sistemas, para produzir, projeções, e explorativos, agrícolas, fiáveis, e atentadamente. há muitas, novas tecnologias, que podem ajudar, a criar, este sistema. E, não é muito complicado, e, 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 não é muito dado. Isto é, uma coisa, que devemos representar. Segundo, uma empresa, de sementes, especializada, em sementes, de polinização, aberta. Por que? Três razões. Primeiro, a grande maioria, de pequenos agricultores, usam, unicamente, sementes, de tipo, polinização, aberta. Isto é, 90% da região, máximo. Há, variedades, de sementes, de polinização, aberta, de diferentes culturas, melhor, em termos de alimentação, melhor, em termos de nutrição. e, também, há um falso, no mercado, nesse, nesse produto. Há, e, renda, de, de qualidade do mercado. Com esse produto, o, o pequeno agricultor, pode, comprar, uma, uma pequena quantidade, semear essa quantidade, usar o produto, o ano seguinte, como semente, e continuar, dois, três, quatro, cinco anos, em ganhar, os benefícios da tecnologia. O agricultor, não tem, necessidade, de comprar, esses sementes, cada ano, e, então, de comprar, quantidades, reduzidas, pequenas. Então, isto, é o facto, mas, isto, reduz muito, os incentivos, a ser privado, de fornecer, este tipo, de semente. porque, o mercado, é, é muito pequeno. Então, não há, precisividade, de, distribuir, essas, novas.